Empina na bunda, vai tremendo assim As mulheres presentes agora vão se exibir Empina na bunda, vai tremendo assim Senta, senta aqui pra mim As mulheres presentes agora vão se exibir Empina na bunda, vai tremendo assim As mulheres presentes agora vão se exibir Empina na bunda, vai tremendo assim Senta, senta aqui pra mim As mulheres presentes agora vão se exibir Empina na bunda, vai tremendo assim As mulheres presentes agora vão se exibir Empina na bunda, vai tremendo assim Sim, 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 sim